Amigo, eu vim aqui pra te falar Falaram da minha vida pra você Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um outro amigo pra chorar Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir E o amigo de verdade não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Amigo, eu também fui do mal Parece o mesmo filme, tudo igual Mesmo que aconteça com você Também estou vivendo por viver Amigo, eu também busco uma saída Uma luz pra minha vida O caminho foi a seguir Eu me sinto um passarinho sem ter asas pra lá Vento rio, correntezas, procurando pelo mar E que bom amigo a gente se encontra E é tão bom amigo a gente se encontra Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas Já morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço Com quem pra me conhece E o amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas Almas gêmeas condenadas Ao morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Eu e você, você e eu Escuta Tô precisando de alguém pra me desabafar Tô arrasada, tô sofrendo Deixa eu te contar Perdi o amor, o grande amor da minha vida Amigo Ele jogou tudo pro alto e foi embora Minha cabeça tá girando a cem por hora Nessa loucura Nessa loucura eu não encontro uma saída Amiga Amiga Minha mulher também brincou com meu coração E apaixonada eu me entreguei inteira em suas mãos Sem mais nem menos me tirou da sua vida Sente aqui comigo, não se desespere Seja mais você, reaja, não se entregue Deixe que o tempo é o melhor remédio pra curar essa ferida Qualquer dia desses o amor responde Ele sabe bem quem está certo ou errado Quem sabe amanhã eles se arrependam E jamais deviam nos deixar de lado Amiga Minha mulher também brincou com meu coração E apaixonada eu me entreguei inteira em suas mãos Sem mais nem menos me tirou da sua vida Sente aqui comigo, não se desespere Seja mais você, reaja, não se entregue Deixe que o tempo é o melhor remédio pra curar essa ferida Qualquer dia desses o amor responde Ele sabe bem quem está certo ou errado Quem sabe amanhã eles se arrependam Quem sabe amanhã eles se arrependam E jamais deviam nos deixar de lado Segue aqui comigo, não se desespere Seja mais você, reaja, não se entregue Deixe que o tempo é o melhor remédio pra curar essa ferida Qualquer dia desses o amor responde Ele sabe bem quem está certo ou errado Quem sabe amanhã eles se arrependam E jamais deviam nos deixar de lado Deixe que o tempo é o melhor remédio pra curar essa ferida Não se dá para ver se não Mas não se dá para falar não Seja mais o tempo é conhecida Você pra mim foi um som De uma noite sem fim E acendeu o som E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso sua casa bem marcada Em cartas de tarot Meu amor Nosso amor estava escrito nas estrelas Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É pra seguir sempre assim Pois se você deu visão Não sei o que é você Agora preste atenção Eu quero cantar Não sei o que é você Eu quero cantar Eu quero cantar Tem certas coisas que são muito perigosas Situações Eu quero cantar Eu quero cantar Do jeito que eu quero Eu quero cantar 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 Por quantas vezes eu menti Até que ela se cansou Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O quanto que ela já chorou E ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que o outro alguém Já tomou o meu lugar Então eufore cantar Ela não vai mais ficar sozinha E ela não vai mais ficar sozinha Ela não vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor E ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar E pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais ficar sozinha E 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 ela não vai mais ficar sozinha Quando pude perceber, não sabia caminhar A minha própria casa Eu preciso te falar, que acabas de roubar A minha alma Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Às vezes até duvido É louco esse querer Me faz soltar o tempo Não posso te perder Devolva os meus momentos Devolva o que eu fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci Se regressasse não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje viva tua vida até enlouquecer Pra quem devo gritar, se até minha voz Você a fez calar, se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada e não sou nada Sem você Sem você Sem você Hoje sou você A quem eu pertenci A quem eu pertenci Se regressasse não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje viva tua vida até enlouquecer Pra quem devo gritar, se até minha voz Você a fez calar, se alguém me procurar Se alguém me procurar, não vai me achar Pois hoje estou acorrentada e não sou nada Sem você Amanhã estarei Tão distante de ti Mas prometo sincero serei Pois nem mesmo a distância consegue fazer Eu de ti, meu amor, esquecer Nesse beijo Te juro Querida Que o meu coração Não será de ninguém Pois eu já Te entreguei Minha vida E se algo Resta Eu te entrego Eu também Me espere Sorrindo Que outro beijo Te darei E pra sempre Sempre Teu Então Se 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 Eu te juro, querida, que o meu coração não será de ninguém Pois eu já te entreguei minha vida e se algo restar, eu te entrego também Me espere, sorrindo, que outro beijo te darei E pra sempre, sempre teu, então serei E pra sempre, sempre teu, então serei Eu não sei o que fazer Da minha vida, sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração Sei que és muito volúvel, jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra ter você? Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boênio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que eu vivo sem você Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Ó querido amante E quem sou eu pra ter você? Só pra mim Só pra mim Só pra mim Esta rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boênio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que eu vivo sem você Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Ó querido amante Grito o seu nome Ó querido amante Ó querido amante Ó querido amante Ó querido amante Não dá mais pra conviver Eu estar assim contigo Eu prefiro te esquecer Eu te quero do vencedor, eu jamais posso aceitar Esse jogo de caprichos no teu mundo De pensar, me diga de verdade o que sentes comigo Se eu sou teu amante ou apenas amigo Quero me convencer se ficou, já nem sei Alguma coisa boa do amor que eu te dei Me diga esse meio-dias quando me abraçavas E ouvir da teu corpo de voz me encanavas Se os teus caprichos de sonho são feios Já não me interessas com teus devaneios Muitas vezes me arrependo E o terás me deixo lutar Pelos vagos sentimentos Meu modo de pensar Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queres ter, me deixas Eu não posso ser feliz Que serão saber e se passa comigo Pois tento esquecer que uma vez não consigo Não sei se é desejo, paixão ou loucura Ou mal tão grande que não tem mais cura Porém te assegurou que chegada hora Que ficas comigo Ou então vais embora Até o jogo acabar O sufoquei meus anseios Já não me interessas Com teus devaneios E aí E aí E aí E aí Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vivo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Ai, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vivo é solidão Parece estar vivo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vivo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar 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 Música Deixado Para acabar de arrebentar Temos que amar é sofrer E me machucar 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 You're now sun-sized, the night it falls Inside the flames begin this night Cross the pieces to the light When the smoke is going down You said you'll play your night, be no I really love to tell you how You're now sun-sized, the night it falls In my head You're now sun-sized, the night it falls While your traces disappear You're still the flames begin this night Cross the pieces to the light When the smoke is going down You're still the flames begin this night Cross the pieces to the light When the smoke is going down 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 She's like you and you my dream She's placed tonight Come to me A CIDADE NO BRASIL 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 LEVA PARA SABER QUE O SINÔNIMO DE AMAR QUER SOFRER NO AROMA DE AMORES PODE HAVER ESPINHO É COMO TER MULHERES E MILHÕES E SER SOZINHO NA SOLIDÃO DE CASA DESCANSAR NO SENTIDO DA VIDA ENCONTRAR QUEM PODE DIZER Onde A FELICIDADE ESTÁ O AMOR É FEITO DE PAIXONES E QUANDO PERDE A RAZÃO NÃO SABE QUEM VAI MACHUCAR QUEM AMA NUNCA ACEPTA SENTE MEDO DE CONTAR O SEU SEU SEGREDO SINÔNIMO DE AMOR É AMAR QUEM REVELARÁ O MISTÉRIO RETENE A FÉ E QUANTO SEGREDO TRAZ O CORAÇÃO DE UMA MULHER COMO É TRISTE A TRISTESA VEM TE ENGANTA UM SORRISO CEGO PROCURANDO A LUZ A IMICIDÃO DO PARAÍSO QUEM TEM AMOR NA VIDA TEM SORT Minha fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará um mistério e tenha fé Onde os segredos traz do coração de uma mulher Como é triste a tristeza nem te encanta um sorriso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Nunca sente medo de contar o seu segredo Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor Seu amor me faz bem Não dá pra pensar em dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Você sente falta de mim Você sente falta de mim Seu amor me faz bem Não dá pra pensar em dividir você com ninguém Não dá pra pensar em dividir você com ninguém Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Se não é amor, por que você me olha desse jeito E faz essa bagunça no meu peito Em cada vez que a gente chega perto Se não é amor, por que é que eu tenho a ver com a sua vida Por que eu não aceito logo a despedida Te deixo, foi embora e tudo certo Se não é amor, por que é que eu não avumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa Por que é que eu não me sinto indiferente Se não é amor, por que é que eu não encontro graça em nada Por que me sinto à margem de uma estrada Por que é que não é tudo diferente Se não é amor, por que é que ainda fico à sua espera Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor, por que é que ainda deixo a porta aberta Por que é que a saudade não se aquieta Por que é que eu não esqueço de você Se não é amor, por que é que eu não avumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa Por que é que eu não me sinto indiferente Se não é amor, por que é que eu não encontro graça em nada Por que me sinto à margem de uma estrada Por que é que não é tudo diferente Se não é amor, por que é que ainda fico à sua espera Por que é que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor, por que é que ainda deixo a porta aberta Por que é que a saudade não se aquieta Por que é que eu não esqueço de você Se não é amor, por que é que ainda fico à sua espera Por que é que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor, por que é que ainda deixo a porta aberta Por que é que ainda fico à sua espera Por que é que eu não esqueço de você Se não é amor Se não é amor Você diz isso com jeitinha Quando eu te faço algum carinho Este suspiro vem de dentro de você É tão gostoso Ver teu corpo estremecer Ai amor Quando eu te aperto em meus braços Ai amor E quando eu sinto teu mormazzo Ai amor Também suspiro e fico louco sem querer Ai amor Essa ternura do amor Me faz dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Que eu morreria nos teus braços Feliz ouvindo estes teus Ai amor Ai amor Ai amor Também suspiro e fico louco sem querer Ai amor Ai amor Essa ternura do amor Me faz dizer Me faz dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Que eu morreria nos teus braços Feliz ouvindo estes teus Feliz ouvindo estes teus braços Amém Amém Amém. 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 Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar Vamos tomar um bom corre pra comemorar A mulher que você ama, eu amo também Pelo que eu sei, ela já enganou pra mais de cem Até um galã de novela, que dela gostou Tornou-se um pobre coitado, que ela casou Contigo fez gato e sapato, do teu coração Comigo, deixou-me de quatro, se arrastando no chão Hoje é um dia pra gente jamais se esquecer Vamos unir nossas dores, chorar e beber Vamos tomar um bom pobre, pra comemorar Hoje é o dia do forro, foi bom te encontrar Mas homem adora mentir, enganar a mulher Homem adora trair, mas a quer bem fiel Então tem que levar o troco, ele tem que pagar Sofrendo, chorando e bebendo, na mesa de um bar Hoje é um dia pra gente jamais se esquecer Vamos unir nossas dores, chorar e beber Vamos tomar um bom corre, pra comemorar Hoje é o dia do forro, foi bom te encontrar Hoje é o dia do forro, foi bom te encontrar Hoje é o dia do forro, foi bom te encontrar Prazer imenso Me ameaça os forros, você tem minha pereira Hoje é o dia do forro, foi bom te encontrar Hoje é o dia do forro, foi bom te encontrar Hoje é o dia do forro, foi bom te encontrar Hoje é o dia do forro, foi bom te encontrar Música 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 Música